Olá! Nesse vídeo eu venho compartilhar com você, que está aí do outro lado, quais são, na minha opinião, as três joias perfumísticas femininas da dona Natura. Então não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e eu quero convidar você para conhecer o meu espaço virtual. Então aqui embaixo no box de informações eu vou deixar o link clicável do meu espaço virtual, ou seja, você clicou, vai ser direcionado ao meu espaço virtual e junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom que você utiliza na finalização da sua compra e ganha 10% de desconto. Então vão lá conferir porque está sim de lançamentos, relançamentos e muitas promoções que vocês sabem que somente no espaço digital a dona Natura capricha nos seus descontos e ainda tem mais desconto quando você utiliza o cupom que eu deixo aqui embaixo e vocês sabem que existe o frete grátis e a mercadoria entregue na sua residência no máximo 4 dias após a sua compra. Então aproveitem que o espaço virtual está maravilhoso. Então vamos lá que eu quero um vídeo bem curtinho, porém logo bem objetivo, sem muita enrolação. Então eu selecionei o que na minha opinião são os três perfumes maravilhosos, são os três clássicos, são as três joias da perfumaria feminina da Natura. Então vamos lá que a seleção está maravilhosa. E na terceira posição eu trago esse maravilhoso e infelizmente descontinuado Una Blush, nessa embalagem rosé metálica lindíssima e esse perfume que me remete ao faraway tradicional da Avon. É um perfume delicioso, marcante e que não ficou muito tempo dentre nós, né? Mas eu espero que futuramente Dona Natura traga em edição especial, né? Que é um muito bom Una Blush. Terceira posição. No segundo e próximo perfume é uma delícia, que tem kumaru na composição, tem baunilha, ele é floral, ele é frutal, ele é marcante e é adocicado. E é maravilhoso Una tradicional. Gente, meu segundo preferido da linha Una, eu acho ele maravilhoso e está belíssimo nessa embalagem metálica que puxa aí pra nuances de dourado. Tá maravilhoso, lindo, a cara da riqueza e é uma das três joias perfumísticas femininas da Natura. Maravilhoso. E na primeira posição é um perfume diferente. É um amadeirado sensual, quente, noturno, poderoso e é uma das três joias perfumísticas femininas da Natura. Una Artisan. Maravilhoso também nessa embalagem metálica. Maravilhosa. Quem ficou de fora? Una Senses. Mas ele também, gente, poderia tranquilamente ser o meu primeiríssimo lugar. Porque é um outro perfume maravilhoso da linha Una, que deveria ficar direto no catálogo e não virar edição limitada. Mas, enfim, vai entender, dona Natura. Então, primeiríssimo lugar, Una Artisan. Essa embalagem cor de vinho que é a cara da riqueza e deixou essa linha ainda mais sofisticada. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.